Afonso, do Comitê Gestor da Internet Brasileira, Lia Ribeiro, da revista A Rede, Beatriz Tibirissá, da ONG Coletivo Digital, nossa grande parceira aqui do Campus Parry, Rosana Moura, Territórios Digitais do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Jeper Hould, da Ericsson do Brasil, e o grande MVB. Então, quem vai fazer a mediação aqui é a Aline, né, Aline? Onde é que está? Aline, bom debate para vocês. Boa tarde. Então, continuando as nossas mesas aqui do Campus Fórum, quero pedir aos palestrantes, porque o nosso tempo está curtinho, então que façam uma breve apresentação de 5 a 10 minutos, para depois a gente poder abrir para o debate, tá bom? A gente vai fazer nessa ordem, começando pelo Carlos, como está ali na apresentação, e aí depois a gente abre para vocês participarem. Obrigada. Obrigado. Cadê o sem-fio? Obrigado. Começo eu? Boa tarde a todas e todos. Puxa, dá para ouvir bem. Esse tema é um tema muito importante para todos nós, muito importante para quem está lá na ponta, né, que somos todos nós. infelizmente ou felizmente, não dá mais para agir na nossa vida sem uma boa conectividade. Isso vale para todo mundo, independente de onde está vivendo, e do seu nível de renda, etc. Nós temos travado uma batalha muito grande nos países ditos emergentes, ou nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, para tentar universalizar o acesso aos recursos da internet. Cada país tem optado por soluções particulares, específicas. Há um conjunto pequeno de possibilidades, né? Alguns países optaram por continuar operando toda a rede nas mãos do Estado. ou do governo federal, né, dependendo do país. É o caso na nossa região, por exemplo, do Uruguai. Outros países optaram por privatizar completamente a rede. E aí entra a questão da regulação, que é, você ao privatizar, você privatiza recursos que são bens públicos para serem governados ou manipulados ou administrados pela iniciativa privada. E os critérios da iniciativa privada não necessariamente coincidem com os critérios do público, do consumidor, do usuário, das pessoas que realmente precisam de determinado serviço. Há alguns grandes dilemas que nós temos que enfrentar. Um deles é o mito de que, com a telefonia celular, a inclusão digital já está praticamente completa. Como dizia o executivo da Telefônica, numa reunião que nós fizemos no Uruguai, o próximo bilhão a ser conectado já está conectado, porque ele tem telefone celular. Então, infelizmente, isso é uma visão que trata de reproduzir uma sociedade de castas no âmbito da igualdade de acesso à internet. Os que podem ter uma experiência de usuário completa, com todos os recursos, com banda suficiente para isso, uma banda que muda ao longo do tempo, a banda necessária muda ao longo do tempo, como vocês sabem. E os que estão restritos a um aparelhinho que mal dá para enxergar as teclas, mal dá para enxergar a tela, e ali você tem que viver uma experiência similar, quando você interage com os recursos de governo eletrônico, quando você precisa fazer o seu trabalho escolar, quando você precisa imprimir ou reproduzir um documento da internet, etc. Então, esse mito tem que acabar nas condições atuais. Pode ser que no futuro a gente consiga uma situação em que efetivamente a internet móvel permita uma experiência do usuário, tanto em termos de qualidade, como de recursos, e como de custo para o usuário, de preço para o usuário, que esse é um ponto crucial, e que a gente possa efetivamente ter essa convergência. Hoje é impossível. Hoje é impossível. Então, basta ver o preço e a qualidade péssima dos serviços de terceira geração que a gente tem, os 3G, nas redes celulares, que são limitados a alguns bairros das grandes cidades brasileiras. Então, essa é uma primeira coisa importante. Nós temos que criar uma infraestrutura pervasiva, que chegue a todos os municípios com qualidade. Não chegará a todos os municípios só com a iniciativa privada. Não chegará. Por que não chegará? Porque não é negócio para a iniciativa privada. Ponto final. E eles sabem disso. Se nós fizermos isso, nós estaremos condenando grande parte dos municípios, eu diria que mais de 3 mil municípios brasileiros, a desconexão eterna. Segundo ponto, nesse aspecto, nós temos que garantir o acesso isonômico a esse ponto de chegada dos backbones em cada município, para estimular que empreendedores locais possam criar e disseminar e vender e distribuir serviços de todo tipo na internet na sua comunidade, no seu bairro, no seu município. Esse acesso isonômico é fundamental. Nós temos hoje uma cadeia alimentar que continua, eu já falo nessa cadeia alimentar há muito tempo, ela continua tão voraz quanto antes, em que o pequeno provedor não tem como negociar uma conexão decente de trânsito com a internet na sua pequena cidade. A negociação é sempre exclusivamente nos termos da Capitania Hereditária de Telecomunicações, que tem o município como uma de suas propriedades. E ela decidirá arbitrariamente quanto custará essa conexão de trânsito com a internet. E esse custo, em geral, é tão alto que impossibilita empreendimentos locais e difusão do acesso à internet nos municípios. Então, qual é a alternativa? Não é uma alternativa que só o Brasil está pensando, é uma alternativa que a Austrália já está fazendo, com investimento equivalente a cerca de 100 bilhões de reais. É uma alternativa que os países europeus estão fazendo. É uma alternativa que os Estados Unidos estão estudando em várias regiões. A alternativa é uma política pública que envolva uma ação decidida do Estado, combinado, do Estado, digo, a nível federal, combinado com os governos locais e estaduais, para criar e disseminar essa infraestrutura onde a iniciativa privada não vai chegar. Não vai chegar. E ela precisa chegar. E esse é o ponto central para mim da discussão do momento. Como viabilizar um programa nacional de banda larga que permita que nos locais que são pouco rentáveis para a iniciativa privada, você possa chegar com conectividade adequada e a custo tal que o pequeno provedor possa pagar uma banda decente para conectar o seu serviço à internet. Isso é impossível hoje. Bom, passado mais um happening, voltemos à vaca fria, né? Ainda há algumas propostas que dizem que a solução é reduzir impostos. Esse é um discurso, uma oração, uma prece, um teorema, um lema da empresa privada. Ela não quer impostos. Então, eu digo para vocês o seguinte, a mesma empresa em São Paulo que vai passar a cobrar R$ 150,00 por megabit por segundo para um usuário na tal banda larga popular, porque R$ 200,00 por segundo a R$ 30,00 mais o preço, sem contar o preço da assinatura da telefonia fixa, dá isso em megabit por segundo. A mesma empresa na Inglaterra cobra em Londres R$ 3,00 por megabit por segundo. A mesma empresa. Então, não é uma questão de impostos essa diferença de preços escorxante que nós temos no serviço de banda larga. O imposto na banda larga ou o que seja, na telefonia, não é responsável porque os nossos custos aqui sejam 5, 10, 15 vezes maiores do que lá fora. Então, descartemos essa questão do imposto. Não é por aí que nós vamos reduzir os custos. E como eu perdi a voz, eu vou parar por aqui e deixar que os outros falem agora. Obrigado. Bom, como o CEA já disse, a banda larga é fundamental para qualquer projeto de inclusão digital. Não só, quer dizer, para os projetos coletivos, principalmente, enfim, para cada cidadão em particular. apesar das limitações que nós temos, é importante assinalar alguns passos que já foram dados pelo governo e que eu considero fundamental para a capilaridade da banda larga no Brasil. O primeiro passo foi dado há dois anos atrás, que foi feita uma troca pelo governo, uma imposição ao governo para as operadoras, com uma troca de metas de universalização da telefonia fixa. E até o final desse ano, todos os municípios brasileiros, todas as sedes de municípios, não municípios, não distritos, não localidades, mas pelo menos as sedes dos municípios vão ter infraestrutura de banda larga. E isso é um ganho muito importante para a sociedade, se ao lado dessa disseminação da infraestrutura, for feita uma coisa importante que está sendo, que pode ser que aconteça nessa definição do plano de banda larga que está sendo gestado pelo governo federal e que deve vir a público no mês que vem, no mês de fevereiro, deve ser anunciado e a partir do anúncio vai ter uma série de mesas e de reuniões para discutir com a sociedade, os vários segmentos da sociedade e pactuar esse plano pelo que nós estamos sabendo. Qual é o fundamental papel do Estado, como o SEA falou, na minha opinião, é principalmente o papel de regulador do mercado, porque não adianta se ter infraestrutura de banda larga chegando até os municípios se essa infraestrutura é vendida a preços elevados para os pequenos provedores que podem disseminá-la na ponta. Então, é fundamental o papel do Estado como regulador desse mercado e eu apoio integralmente a ideia de se criar um backbone público através de uma empresa estatal que consiga vender no atacado, regular o preço dos links, porque o que é muito elevado no Brasil e que impede a disseminação na ponta nas pequenas cidades é o custo da capacidade que é vendida às diversas prestadoras pelas grandes operadoras. Então, eu acredito que se o governo caminhar nessa direção que ele vem anunciando, ainda não há uma decisão, existem estudos nesse sentido, acho que vai ser dado um passo muito importante. Acho que é fundamental que a sociedade civil organizada participe dessas discussões, elas vão ser abertas, vão ter mesas de pactuação, vão ter audiências públicas. Num primeiro momento, antes de lançar o plano, o presidente Lula vai receber no começo de fevereiro uma representação da sociedade civil para discutir as alternativas que estão sendo colocadas na mesa e, posteriormente, a esse lançamento, acho que é importante todos vocês acompanharem para estar exercendo uma pressão através das suas entidades, das suas associações, para que sejam dentro das hipóteses colocadas na mesa, que sejam adotadas aquelas que forem mais adequadas e mais contribuírem para a gente construir uma rede pública no Brasil, claro que com a infraestrutura pública e privada, mas que possa permitir você ter um serviço de qualidade, de boa velocidade e a preços compatíveis com o orçamento das famílias brasileiras. É sempre bom lembrar que a penetração da banda larga ainda é muito pequena no país, ela está por volta de 7% da banda larga fixa, como você já falou, a banda larga móvel vem crescendo muito, já são mais de 7 milhões de assinantes, mas ela é ainda uma banda larga limitada a determinadas, principalmente as regiões metropolitanas, quer dizer, ela não é uma solução de qualidade e de cobertura hoje, na realidade de hoje, que ela possa, embora outras tecnologias usuárias, sejam fundamentais para poder fazer a capilaridade, principalmente nas periferias das grandes cidades. Então, também é importante que essa combinação de tecnologias seja usada no plano para fazer o acesso e para permitir que as regiões menos atingidas, que são as periferias das grandes cidades, onde existem os maiores buracos de cobertura e as cidades mais distantes possam ter acesso a essa infraestrutura fundamental para a sociedade do conhecimento. M.V. Bill, você quer falar antes? Não, não, posso esperar. Pode esperar? Bom, na verdade, é o seguinte, eu e a Rosana, eu sou a BA do Coletivo Digital, uma NG que trabalha com inclusão digital, software livre, e a gente é pontão de cultura, hoje a gente dá formação em áudio, vídeo, técnico em Linux, que na verdade com a função de fazer com que os kits multimídias que os pontos de cultura recebam possam funcionar a todo vapor com monitores que saibam como fazer tudo isso em software livre. então, eu prefiro comentar qual é o papel de quem está nesse lado, das ONGs, do movimento social, das comunidades, aliás, eu estou com uma camiseta aqui da Kadesc, da cidade de Tiradentes, que vai fazer um festival cujo final é em maio, mas que as oficinas começam em fevereiro, e eu queria dizer o seguinte, vou partir de um comentário que o Carlos Afonso fez, há um entendimento superficial de que inclusão digital não passa de alfabetização digital. Na verdade, eu acho que o papel das entidades como a Cufa, a Kadesc e tantas outras que estão aí na roda da inclusão digital faz muito tempo é conseguir com que as comunidades possam ter um acesso coletivo e comunitário às tecnologias, e não só aprender a mexer com o mouse, aprender um texto e tal, mas saber usar para vídeo, para poder documentar a sua comunidade, usar para poder captar o som que a sua comunidade faz, usar para fazer cultura. E o nosso papel, eu acho, na discussão do Plano Nacional de Banda Larga é exigir política pública. É nessa briga que nós estamos, é nessa briga que a gente já estava quando ninguém falava em inclusão digital num país como o nosso. É nessa briga que a gente provou que inclusão digital é direito, se eu pago imposto eu tenho que ter acesso à tecnologia e hoje eu tenho que ter acesso à banda larga para que a minha comunidade, para que o local onde eu estou trabalhando, para as pessoas que eu estou atendendo possam cada vez mais usufruir daqueles recursos que a tecnologia da informação e da comunicação pode colocar na mão de cada indivíduo e principalmente daqueles indivíduos que atuam no coletivo e com isso proliferam projetos e se mostram para o mundo através da internet. Então, não há como falar em inclusão digital, no meu entendimento, sem falar em software livre e muito menos sem falar em infraestrutura e banda larga acessível através de uma política pública que me permita ampliar o meu projeto, prosseguir na minha briga, conseguir cada vez telecentros melhores, com máquinas melhores, com mais tecnologia para que eu possa trilhar o caminho de, de fato, estar na sociedade do conhecimento com autonomia e com protagonismo. Então, o comentário que eu faço é o seguinte, fiquem alertas, nós estamos aí para brigar, nós estamos aí para exigir que saia o edital de telecentros, que saia o edital de formação para monitores que atuam em projetos públicos, que saia banda larga para todos nós, para que as nossas comunidades possam, de fato, dizer que sabem o que fazer com a tecnologia que elas têm na mão. O meu comentário é esse, vamos para a luta, não dá para brincar, nós temos que discutir, nós temos que dizer o que nós queremos do Plano Nacional de Banda Larga e para isso a gente precisa discutir muito e saber o que a gente quer. É isso aí. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rossana Moura, eu estou no Ministério de Desenvolvimento Agrário como gestora de um projeto chamado Territórios Digitais. Territórios Digitais é um projeto de inclusão digital no meio rural. É um projeto que nasceu com o programa Territórios da Cidadania e que atinge localidades com o menor IDH do Brasil. Nós trabalhamos exclusivamente com as zonas rurais do Brasil. Para a gente é significante estar aqui representando o meio rural. Por quê? Se no meio urbano se está discutindo todas essas questões, vocês imaginam no meio rural. No meio urbano já se passou pela questão dos equipamentos, pela questão, por uma série de questões que dentro do meio rural a gente ainda está discutindo. E o que é muito, muito vivenciado dentro das comunidades é o fato de hoje eles estarem recebendo em parceria com o governo telecentros rurais que nós chamamos de casas digitais para que eles possam ser incluídos digitalmente. Obviamente com uma responsabilidade muito maior do que o que é feito no meio urbano. Vou dizer por quê. No meio rural a questão da exclusão social ela não é só cultural e digital. Ela tem uma exclusão de uma forma geral econômica educacional. Então, para que a gente chegue até essas comunidades levando um programa de inclusão digital nós necessitamos de algo muito mais além do que apenas o acesso do acesso à internet e do acesso a computadores. Não colocamos casas digitais sem conexão. Daí a importância da conexão. Hoje nós trabalhamos com a banda do GESAC lá com o programa GESAC. Ruim? Ruim. O que a gente considera importante é que nós estamos conseguindo conscientizar nós estamos conseguindo alertar essas comunidades da importância deles na participação na participação dos programas existentes no governo. Então, é a partir desse momento que as comunidades rurais, que a agricultura familiar, que os assentados e assentadas da reforma agrária, extrativistas, quilombolas, enfim, essa gama de segmento que o MDA trabalha, que é importante ter acesso a essas informações e principalmente participar e tornar-se protagonista da própria política pública que vai chegar até eles e que tem que chegar até essas comunidades. Então, concordo com tudo que a B.A. disse aqui. A gente tem feito um trabalho juntos, governo, sociedade civil. A gente é um ministério que onde a missão principal não é inclusão digital, é reforma agrária, mas é desenvolvimento e inclusão digital é desenvolvimento. Então, é assim que nós estamos chegando devagarinho, com muita tranquilidade, sem mexer na cultura, sem interferir na característica das comunidades. A gente parte do princípio que cada comunidade tem que ser co-participante do projeto que ela quer para ela, que ela escolheu para ela. Por isso que nós trabalhamos dentro do programa Territórios da Cidadania, onde existe o colegiado territorial que é formado pela sociedade civil e pelo poder público e a partir dali eles fazem a indicação das localidades que vão receber as casas digitais. Com o pouco tempo que a gente tem e como não dá para eu apresentar aqui o projeto, até porque a gente já apresentou inúmeras vezes, eu vou deixar o site para que vocês possam conhecer um pouco melhor. A revista Rede está sempre fazendo matéria sobre o projeto. Então, nós estamos no www.mda.gov.br barra territórios digitais. Lá vocês têm todos os acessos, todos os arquivos, os fóruns, discussões, quem participa e todas as casas que já estão implantadas. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer o convite de poder participar de uma mesa como essa, tão bacana, tão diversa. E falar também de um tema que para mim é muito importante. Apesar de ser internauta, há pouco tempo, considero isso de uma coisa muito importante na minha vida, que fez um 360 graus que eu não imaginava que pudesse acontecer. Mas pelo pouco espaço que a gente tem, tempo curto, talvez não dê para a gente esmiuçar e desdobrar esse tema do jeito que ele merecia. Então, vou falar algumas coisas aqui sobre minha vida, minha ligação com a internet dentro do tema, até o meu tempo permitir. Depois, vou ficar ansioso também para poder saber o que as pessoas têm para perguntar para todos da mesa. Então, gostaria de começar dizendo que o meio que eu venho, do qual eu venho, é o meio do hip hop, que é, apesar de ser muito popular no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ainda tem umas restrições que nos impedem de termos músicas tocando em rádio, nos impedem de ter espaços em programas dedicados a videoclipes, emissoras dedicadas a videoclipes, que se interessam muito mais pelos videoclipes norte-americanos. Então, a gente acaba tendo que ter na internet, na banda larga, o nosso refúgio. O hip hop sempre foi um caminho alternativo, mas com a banda larga, com a internet, a gente teve uma possibilidade de trabalhar que a gente nunca tinha imaginado. Por exemplo, o MySpace, ele existe no Brasil desde 2006. Eu fui um dos primeiros artistas brasileiros a ter MySpace porque o meu foi feito em 2004 em Londres por um pessoal que eu conhecia de lá, que vivia em Londres, minha mina na época estava morando em Londres. Então, eu consegui fazer o meu MySpace em 2004. E foi através do meu MySpace que eu consegui divulgar minhas músicas de um álbum que eu tinha acabado de lançar e as músicas não chegavam nas rádios e a internet acabou sendo o meu grande meio de comunicação. Então, veja bem, apesar da popularidade que o hip hop tem, sem as rádios, sem a TV, sem um plano de mídia, a gente tem a nossa comunicação limitada e com a chegada da internet, desse campo livre, dessa possibilidade de trabalhar sem ser através do jabá e poder compartilhar música, que nem era tido como música, fez a gente crescer e começar a buscar algum tipo de organização. Em organização, a gente criou a CUFA, que é a central única das favelas, que começou oferecendo serviços sociais para jovens de comunidade, a princípio da comunidade de onde venho, que é da Cidade de Deus, mas começou a ter um foco de ampliação. A partir do momento que a gente viu jovens da Cidade de Deus tendo acesso a coisas legais, a gente começou a imaginar o que aconteceria se o jovem lá de Cuiabá tivesse acesso a essa mesma tecnologia que a gente está tendo aqui. O que poderia acontecer com o jovem lá de Pernambuco, do Ceará, com o Belém do Pará, até o jovem do Rio Grande do Sul, mas que mora na Restinga, que mora em Pelotas, como esse jovem pode ter acesso a essas coisas que a gente está tendo aqui? Se a gente ampliar o trabalho que a gente faz na Cidade de Deus para o Brasil inteiro, mas como ampliar um trabalho de êxito social, de elevação da autoestima num país onde isso não é incentivado? A internet foi o nosso grande ganho. Ter banda larga em todos esses lugares que citei os jovens terem acesso foi fundamental para que a gente pudesse se organizar em âmbito nacional, sem necessariamente estar veiculado a um partido político, sem precisar do aval de algum artista, sem precisar de alguma emissora de televisão nos conduzir para esses lugares, apenas nos comunicando com as pessoas diretamente, a gente pode ver de fato o poder da internet. Uma das primeiras coisas que a gente fez depois de conseguir se organizar nacionalmente foi criar cursos de informática nos lugares para que a juventude pudesse aprender a utilizar a internet não somente para frequentar as páginas de relacionamentos, MSN, Zorkut, mas também soubesse utilizar a internet a banda larga de uma forma sustentável, de uma forma também que pudesse utilizar como elemento de pesquisa para a escola, para trabalho, para conseguir emprego, até para criar novas fontes de renda. Isso nos deu uma organização muito grande. Hoje, posso dizer a vocês que a Cufa se transformou em uma organização consolidada, forte, inclusive, dentro das suas bases, nas cidades, nos estados, mas com a ajuda da internet. E a gente está presente nos 26 estados e no Distrito Federal de uma forma muito democrática, tentando dialogar com a juventude e tentando democratizar as coisas bacanas que a gente conquistou no Rio de Janeiro com pessoas de todos os lugares do Brasil. Eu comecei dizendo que eu sou um internauta de primeira viagem, assim, de pouco tempo de viagem, porque eu relutei bastante ainda até me entregar à internet. Então, eu não era internauta, mas também não tinha tantas coisas como eu tenho nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, depois de entrar na internet, comecei a me comunicar com uma juventude de uma geração abaixo da minha, que eu tenho 36 anos. Então, eu comecei a me comunicar com jovens de 16, de 13 anos, coisa que eu vejo que outros amigos, parceiros, colegas de profissão, também músicos de hip hop, que apesar de ser uma música jovem, mas por não frequentarem a internet, não conseguem dialogar com essa galera mais nova. então, eu me sinto muito feliz por isso. E uma prova dessa comunicação e desse meu lado internauta que acabou aflorando é que hoje eu consigo me comunicar também com uma rede muito forte através do Twitter e a gente está até aqui transmitindo o nosso bate-papo ao vivo aqui para o Twitter. Tem uma galera que está nos assistindo ao vivo nesse momento. Acho que essa é mais uma forma de comunicação que eu estou gostando muito, a comunicação rápida, que eu acho que também ajuda a desvendar, a desmistificar determinadas notícias. Muito obrigado. Determinadas notícias que acabam sendo dadas na televisão e que... Acabou meu tempo, é? Determinadas notícias que a gente vê e ouve na televisão e que, às vezes, a gente não tem como retroncar ou falcatruas que acabam acontecendo em lugares de políticas públicas e que, às vezes, antes da internet, a gente demoraria anos, às vezes, até décadas para ficar sabendo a verdade e a velocidade da internet faz tudo ficar cada vez mais rápido. Caminhando para o fim, falando do plano nacional de banda larga, eu sou, particularmente, um entusiasta da ideia. Acho que é muito importante que todas as pessoas tenham banda larga no Brasil inteiro. Há cerca de três anos atrás, tinha uma estimativa de que pudesse ter um número grande de internautas no Brasil, tipo, mais de uma década depois. E, como a coisa da internet, a evolução é muito rápida, acho que essa previsão diminuiu muito. E, com um plano nacional desse, sei que vai desagradar a muitas... Muitos eventos paralelos, não é? É assim mesmo. Eu sei que esse plano vai desagradar a muitas operadoras de telefonia, mas acho que a gente tem que pensar no bem maior que isso vai fazer para a nossa população. Acho que, através da internet, a gente pode modernizar o nosso estudo. Eu tenho brigado por isso também nas secretarias de educação, fazer com que o ensino formal da escola pública seja também informatizado para tornar ele mais atraente e competitivo com o mundo exterior que a gente tem no muro, do lado de fora. E torço para que o plano nacional de banda larga funcione diferente do plano de banda larga que tem na minha comunidade, na Cidade de Deus, que é um plano do governo do Estado que é muito bem intencionado de dar banda larga para todos os moradores da Cidade de Deus, mas que não funciona com eficácia. E quando vai alguém na televisão para dizer tem internet gratuita na Cidade de Deus, fica muito bonito, mas que quando a gente tenta acessar a gente não consegue no dia a dia. e que para esse plano nacional de banda larga que é uma coisa tão importante que vai levar a acessibilidade para uma porrada de gente, eu acho que tem que ser levado com um pouco mais de seriedade, com fiscalização para que a coisa funcione de verdade. Eu sou entusiasta enquanto a intenção for boa e estiver brigando para que funcione de verdade. Porque do contrário também vou me tornar um crítico com a mesma intensidade. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu também quero convidar a agradecer ao convite para falar nesse painel aqui, um debate muito interessante e eu queria colocar mais alguns ângulos para a discussão que está sendo levantada aqui. Como o Mbio também comentou sobre o Twitter, eu também achei interessante de lançar uma pergunta no Twitter sobre esse painel aqui deste ontem e perguntei qual é o assunto, o que é que vocês como público gostariam de ouvir da gente falar de banda larga? E entre as respostas que eu recebi, a mais clara foi por que que hoje a gente tem banda estreita e quando é que vai ter 100 megabits para todo mundo aqui nesse país? E eu acho que essa pergunta é extremamente pertinente porque, como o Carlos também falou, já existe em governos Austrália, Europa, Inglaterra, por exemplo, se você ver o plano estratégico de posicionamento da competitividade daquele país para o futuro, passa fortemente por uma estratégia de oferecer a banda larga para todo mundo. Então, isso é essencial. Eu queria cruzar isso com um outro fato curioso. Uns anos atrás, as Nações Unidas fez uns painéis com cientistas do mundo inteiro num encontro onde eles pediram para avaliar qual é a iniciativa, a invenção na história da humanidade que mais contribuiu para o nível de desenvolvimento e civilização que nós temos hoje. O resultado desse debate todo foi saneamento básico. Por que isso é interessante? O que é saneamento básico? É o resultado de uma política pública. É o resultado de uma iniciativa da sociedade pública de melhorar as condições para todo mundo na sociedade para que sem isso a gente não desenvolve. certamente desde o início teria deixado todo esse trabalho para a iniciativa privada só organizar isso? Eu duvido que a gente teria o nível de saneamento básico e o nível de vida que a gente tem hoje. Então, acho que é um paralelo interessante a fazer. Agora, tendo feito esse comentário, eu acho que a gente tem que distinguir um pouco quando a gente fala provedor de acesso à internet e acesso à internet. porque existe o acesso à internet localmente que a gente faz na nossa cidade no nosso bairro e existe outro ponto que hoje no meu ponto de vista é um dos grandes gagalos aqui no Brasil que é o backbone. Não importa quem está conectado a, se for banda larga de uma das grandes operadoras no Brasil móvel e fixo o grande problema que a gente encontra na verdade é muito mais no tronco no backbone do que no acesso em si. Então, falta realmente uma distribuição de acesso e conectividade no país. E, no meu ponto de vista, isso reflete uma falta de uma política pública, a falta de uma política industrial sobre banda larga. Eu não acredito que é só capital público que deve superar isso, porque o custo do capital, sendo ele público ou privado, ele tem um custo. Mesmo o capital público, ele tem que ser capturado de algum mercado ou se o governo vai colocar títulos ou impostos de algum lugar, esse capital tem que vir de algum lugar. E eu acredito muito na colaboração entre participação público-privado e eu acredito que ainda a iniciativa privada tem muito a contribuir dentro dessa política pública. Não são várias sociedades, é uma sociedade só. Eu quero dar alguns exemplos. eu assisti inclusive nós da Ericsson participamos junto com a Vivo em lançamento na Amazônia, na Belterra de uma rádio base 3G. Todo mundo se surpreendeu pelo fato de que por ser uma área que não tinha cobertura celular nenhuma, dentro de um a dois dias aquela rádio base tinha sua capacidade de fornecimento de banda larga já totalmente saturada pela população local. Já existe inclusive celulares que fez com que a utilização é extremamente alta. Isso para dizer existe sim ainda muitas áreas no Brasil onde é um bom negócio e onde existe inclusive uma base para inclusive comercialmente lançar banda larga. Que tem que ser a um preço diferente tem. Que o modelo do Brasil tem que ser diferente tem. Eu quero dar alguns exemplos. Mesmo em oferta comercial falando agora na telefonia se você pega Índia e China o acesso a isto você paga por um minuto pré-pago lá em torno de dois centavos de um dólar. Depois volta você ver quanto você paga sendo o usuário no Brasil hoje para um minuto pré-pago. Aqui no Brasil o custo é muito mais alto e outro fato na Índia e na China o usuário de telefonia celular por exemplo ele fala em média 400 a 500 minutos por mês no Brasil nós estamos falando 80 minutos por mês então essa conectividade ele também deixa de existir aqui no Brasil. Eu quero voltar aqui para o Brasil mais um pouquinho eu trabalho junto com um amigo meu que lançou uma iniciativa de uma operadora celular começou com voz que está migrando para dados no interior do Brasil ele veio no Brasil é canandês ele veio no Brasil uns oito anos atrás faz agora diz eu só quero providenciar conectividade no interior fora das grandes cidades ele montou hoje ele rota em cinco cidades no interior do nordeste e ele está com o plano de lançar mais no mínimo 10 a 20 cidades isso é um bom negócio a preços muito baratos e o usuário no interior ele fala 500 minutos por mês no Brasil nós estamos falando de algo então de 6 a 7 vezes mais do que a média no Brasil inclusive nas grandes capitais eu estou dizendo isso para dizer que tem muito o que fazer muito mais do que está sendo feito hoje para mim eu concordo não é uma questão de impostos unicamente porém eu ainda acho que os impostos da telefonia são árvores no Brasil eu acho que a gente comparar com a facilidade de aumentar a oferta no Brasil com o imposto menor certamente seria muito melhor comparado com o que? voltando para saneamento básico se eu tivesse que pagar cada vez que eu levanto a tampa da privada e dar descarga em casa eu tenho que pagar um ou dois reais certamente o saneamento básico no Brasil não seria tal divulgado como que fosse hoje eu queria agradecer a todos os componentes da mesa e passar agora para o público para quem quiser vou fazer três perguntas fazer uma rodada passar para três e depois volto para a mesa para poder dar uma otimizada no tempo já que estamos com o horário apertado tem uma ali quem mais quer fazer perguntas tem mais alguém eu vou passar para lá e depois volto para você bom boa tarde a todos meu nome é João eu sou representante da Cadesc Cidade Tiradentes uma periferia daqui de São Paulo né eu queria fazer a pergunta exatamente tanto para o MV Bill como para o Jesper né MV Bill pelo fato da Cufa e a atuação dele em Cidade de Deus e conhece inclusive Cidade Tiradentes também bom o que me deixa assim um pouco de indignado é quando se discute a questão do banda larga pouco se bem se fala sobre a questão da inclusão digital porque quando se discute políticas públicas para a banda larga como é que nós vamos ter uma banda larga sendo que a nossa população ainda não está incluída digitalmente principalmente os jovens da nossa periferia né então é muito remoto eu acho que a questão da inclusão digital ela é fundamental principalmente não só aqui nas periferias de São Paulo como a nível de Brasil porque eu como representante de entidade para mim poder qualificar e incluir digitalmente os nossos jovens da Cidade Tiradentes eu conto com o apoio de entidades como o próprio coletivo digital que veio já desde o início né dessa era da inclusão digital em São Paulo com o primeiro telecentro e investimento é mínimo até por parte dos empresários e MV Bill eu queria saber também o Cufla quando é que ele vai aderir também a questão do software livre porque hoje o software livre é o que dá condições de nós qualificar os nossos jovens na periferia ok obrigado passar ali para mais uma a resposta é agora obrigado boa tarde uma pequena colocação aí do que o MV Bill colocou né da Cufla e uma pergunta para a Rossana é duas e uma tá bom é rapidinho a questão também eu sou lá de Santarém no Pará bem longe né daqui e a gente vê muito essa realidade dos jovens de periferia principalmente lá que tem uma turminha que gosta muito de estar na garagem no fundo de quintal na salinha tocando música e a TV nunca vai mostrar isso e não mostra mesmo então a alternativa de usar a internet eu acho que é é a sacada mesmo né que é a mídia contra a mídia eu acho que é a melhor coisa que tem mas a minha pergunta vai agora para a Rossana é sobre é sobre territórios digitais que lá nós temos um grande problema na nossa região existem muitas cidades que ficam do outro lado do rio e não tem como a gente tá conectando o internet e a solução é ainda a GESAC como você colocou mesmo ela capenga mesmo ela ruim do jeito que é que a gente sabe que é mas ainda é a grande alternativa lá para aquela grande região a minha pergunta é a seguinte tem editais que serão abertos para novos pontos do GESAC e que esses pontos tenham uma relevância não assim mas vendo pela realidade da nossa região né que é muito extenso é muito grande então existem localidades eu posso citar um exemplo aqui de uma comunidade chamada Coruai do Lago Grande que tem aproximadamente 60 comunidades e que nós conseguimos implantar lá uma rádio comunitária e essa rádio comunitária consegue se comunicar nessas 60 comunidades e nós levamos computadores velhos para lá fizemos oficina de cultura digital de metareciclagem criação de blog áudio, vídeo e tudo mais mas a galera não tem conexão e a gente não sabe nem como dizer olha, não temos previsão a pergunta é será que existe uma previsão de possibilitar essas grandes regiões que estão muito afastadas e que também tem o mesmo direito das pessoas que estão na cidade obrigado tem mais uma pergunta aqui boa tarde eu sou o Ricardo sou de Londrina Paraná sou professor da área de tecnologia e tem se discutido muito nesse fórum e nos outros sobre o backbone público e a minha pergunta está direcionada para o Carlos Afonso eu acredito que é realmente um caminho interessante para ter uma capilaridade maior a internet no Brasil a banda larga no Brasil mas a minha preocupação é o seguinte você acha que o governo federal tem competência suficiente para gerir um backbone onde vai trafegar ali uma quantidade enorme de informações até tráfego de voz também só tem mais uma pergunta aqui e a gente volta para a mesa respondendo todas porque daí a gente já conclui deixa eles responderem porque senão não pode perder peraí a resposta agora começa por mim então vamos lá então começando aqui pela sua eu acho que falar de banda larga sem falar primeiro de acessibilidade de contato de educação digital acho que é impossível é fundamental ter essa iniciação eu concordo com você algumas pessoas discordam de mim de nós mas eu acho que é extremamente importante a gente ainda não pode falar de um Brasil internauta como se todas as pessoas tivessem acesso se todas as pessoas soubessem do que a gente está falando há tipo três anos atrás que não é tanto tempo assim já tinha alguns comerciais de televisão que falavam que para entrar em contato somente pelo site e tinha pessoas que ainda estavam acostumadas com carta então eu vejo que em alguns lugares principalmente lá onde eu moro na cidade de Deusco uso muito como referência mesmo tendo lá uma banda larga à disposição tem gente que acha que quando fala de internet ainda pensa que é a net tv a cabo ainda não conseguiu ainda se conectar ainda acho que é mais ou menos o reflexo do analfabetismo do currículo escolar do grau de escolaridade que às vezes é muito baixo acho que acaba se refletindo infelizmente na internet mas tem também casos contrários de jovens que não sabem nem ler e escrever direito mas conseguem entrar em vários sites conseguem interagir através do MSN não acredito que a inclusão digital acho que também é um passo importante porque se banda larga a inclusão digital não caminharem juntos acho que a gente pode acabar criando um desnível tão desigual e tão abismoso quanto o desnível social e racial que a gente tem dentro do nosso país e acredito que a outra questão é o acesso acho que o acesso vai ser uma coisa fundamental no presente acho que no futuro mais ainda o acesso a iniciação mesmo por mais que a gente esteja falando de coisa já avançada mas ainda tem coisas ainda de iniciação ainda aquela internet ainda precária que cai toda hora vejo isso muito em lan houses dentro de comunidade ainda sendo muito utilizado acho que o acesso e a banda larga tem que estar próximo senão a gente vai acabar criando um outro desnível dentro do nosso país que já é tão desnivelado respondendo a pergunta em relação a inclusão digital eu quero agradecer pela pergunta porque eu acho que é muito importante a gente não pode esquecer qual que é na verdade a finalidade de toda essa discussão aqui que é conectando gente na minha opinião ao fim básico o que é de tudo que a gente está discutindo aqui é justamente conectando todos os cidadãos do Brasil então a inclusão é a meta é o marco que a gente precisa usar para medir o sucesso de uma política de banda larga no Brasil e por que isso foram feitos inclusive pelas Nações Unidas também um estudo sobre qual é o efeito da inclusão digital e hoje já se consegue colocar números em cima disso tá um dos números que foram que saíram desse estudo é que a cada 10% dos 10 pontos porcentuais que no Brasil corresponde a cada 20 milhões de pessoas que a gente conecta via banda larga móvel ou fixo o BIP cresce em torno de 1 ponto porcentual quer dizer se o BIP este ano vai crescer a 5 vai acabar crescendo 6% esse é o efeito de conectar mais 10% da população então esses são números de estudos feitos e repetidos N vezes durante os últimos 5 6 anos então isso só para dizer legal todo mundo se conecta mas estou dizendo que melhora a vida de todo mundo isso está mais que comprovado os exemplos que a gente estão repletas nós fizemos estamos fazendo um projeto na África numa cidade chamada Cidade do Milênio junto com Jeffrey Sachs que a maioria acredito que muitos de vocês conhecem que é justamente fazer inclusão digital nessas cidades e a gente observa exatamente esse efeito por que que acontece ele acontece porque o pescador que agora tem todos os seus peixes que ele conseguiu pescar ele consegue através do seu celular por exemplo pesquisar qual é o preço do mercado que mais o interessa na cidade mais próxima melhor para ele já sair a vender lá ou ele consegue negociar e vender seu peixe antes que ele já fica de um estado perissivo que não dá para vender mais por exemplo então para todo mundo é mais eficiente e além disso logicamente a informatização que isso dá para todo mundo em termos de educação e competência é extremamente importante então a inclusão digital em si eu acho que é a grande meta que a gente tem bom sou cearense cidadã paraense e profissional brasileiro meu título é do Pará a gente tem casas digitais no Pará e a minha grande preocupação era ao falar aqui se as pessoas iam entender quando eu estava falando que nossa conexão é do GESAC é muito complicado chegar no Amazonas é muito complicado chegar no Pará é muito complicado chegar em zonas extremamente distantes desse país que é imenso onde o meio rural ele é totalmente isolado então as nossas o que a gente tem feito nós temos um acordo de cooperação com o Ministério das Comunicações para a questão da conexão nós vamos entrar no edital do do telecentro.br como proponente vindo a essas comunidades junto com a gente porque nós temos um propósito maior do que somente levar conexão levar equipamentos e levar uma formação menor nós temos uma formação maior acho que essa questão da formação do conteúdo é importantíssimo é por isso que a gente passa pela educação cultura e desenvolvimento então eu estou com uma nós temos um acordo também com o governo do Pará no Navega Pará só que o Navega Pará trabalha muito mais nas áreas urbanas do que na zona rural então eles inicialmente eles levavam os computadores e a gente pegava as conexões nós temos nós temos antenas pelo GESAC que é do acordo de cooperação e foi solicitado para a gente via governo do estado 90 antenas mas nós temos a forma de se buscar a casa digital não é por edital é via colegiado territorial via delegacia do MDA no estado ou diretamente com a gente mandando e-mail ou visitando lá o site no final se você quiser eu passo o endereço não vai por edital ok ninguém perguntou nada para mim mas como eu sou comentarista eu posso comentar então eu vou dizer o seguinte vou pegar o teu gancho no edital telecentros.br que teve em audiência pública e tudo mais por exemplo ninguém lembrou dessa parte aí a gente foi fazer um levantamento a pedido do que a gente chama lá do grupo do interpobres que são os ministérios que atendem que tem os projetos em geral mais longínquos e mais difíceis de se chegar e a gente descobriu que boa parte dessas pessoas dessas entidades que se dispunham a entrar no edital telecentros.br que reivindicavam telecentros para suas comunidades não tinham por exemplo o tal do kit de energia fotovoltaica para poder fazer chegar energia no seu local de acesso então por isso que eu digo que nós que trabalhamos nas comunidades nas entidades nas ONGs temos que estar alerta porque isso é um detalhe que não custa mais para o universo que a gente trabalhou mais de 2 milhões que no edital do tamanho que vai sair tinha que ter sido previsto então agora está tendo toda uma discussão para ver se o minicom compra os kits de energia fotovoltaica para poder atravessar o rio chegar na aldeia enfim mas enfim isso demonstra para a gente o que nós temos que estar alerta gente se a gente não ficar em cima dos editais esses editais só existem porque durante mais de 10 anos se brigou por inclusão digital por tudo isso então quem vai fazer os editais na verdade somos nós o que sair de ruim ou de bom nesses editais é o que de bom ou de ruim nós temos no nosso movimento nós temos que chegar nesse patamar e começar a exigir entendeu introdução de temas de reivindicações de questões que muitas vezes o cara que vai lá fazer o edital não se deu conta se a gente não estiver alertando muita coisa vai se deixar de dar conta então eu volto a insistir esse é o nosso alerta temos que estar aí brigando para incluir as nossas realidades nesses editais agora vamos bom já que eu tenho que fazer aqui passar para o Carlos Afonso eu vou dar um pitaco do que o João falou sobre a importância da da formação da qualificação e do conteúdo para enfim para tudo mas principalmente para os pontos públicos o MVB falou da importância disso do ensino dos sistemas de saúde e tal quero alertar que o Minicom está colocando o Ministério das Comunicações lançou um edital que ele vai fazer um sistema de pregão até 100 milhões de reais para cursos para telecentros à distância e incluiu na lista de cursos um pacote Windows na maior contradição de um governo que tem uma política pública de distribuição do computador no ambiente de software aberto que é o único ambiente que permite a população de baixa renda se apropriar do conhecimento quer dizer a todos mas principalmente população de baixa renda que tem muito mais barreiras a enfrentar então eu estou dando esse pitaco para alertar vocês através das suas entidades se manifestarem pressionarem os órgãos de governo que vocês têm acesso temos aqui uma representante que já pode levar o recado e outros mais está saindo um edital de formação do governo federal é uma bagunça uma contradição isso é jogar dinheiro público fora e a gente tem que se rebelar e pressionar contra esse edital obrigado Lia bom eu quero responder a pergunta importantíssima do companheiro lá de camisa vermelha é vermelha né eu queria responder com dois exemplos o primeiro chama-se rede nacional de ensino e pesquisa é considerada mundialmente uma rede de excelência pioneira entre outras coisas é graças a RNP ou pelo menos na época foi graças a RNP que se conseguiu introduzir o protocolo TCPIP no Brasil para redes na época era ilegal operar com esse protocolo foi a coragem da RNP que permitiu isso a RNP recentemente fez uma transmissão pioneira no mundo pioneira do Brasil para o Japão de um filme inteiro em alta definição foi a primeira vez que se transmitiu todos os quadros sem compressão de um filme de alta definição usando redes de internet disponíveis no mundo a RNP alcança todas as capitais do Brasil opera redes metropolitanas de fibra ótica de altíssima qualidade e nunca vi acontecer na RNP quedas do tipo que acontece com a operadora de banda larga aqui de São Paulo nunca vi acontecer em segundo lugar então aí está um exemplo a RNP é uma organização social operada a partir do ministério da ciência e tecnologia do Brasil é um orgulho para nós e é respeitada mundialmente uma referência mundial segunda coisa as propostas de plano nacional de banda larga que estão sendo discutidas baseiam-se em redes já existentes 32 mil quilômetros de espinha dorsal que estão instaladas em linhas de transmissão que estão sendo operadas ou por empresas estatais ou por uma rede que era operada pela iniciativa privada chamada eletronet que faliu por incompetência que são 17 mil quilômetros de rede isso completa 32 mil quilômetros de rede de fibra ótica já interconectada e disponível para realizar uma grande mudança na abordagem no Brasil sobre como fazer a universalização da banda larga então eu queria citar esses dois exemplos como resposta a você finalmente eu queria reforçar o que já foi dito aqui a importância da gente trabalhar em conjunto isso não se resolve em uma grande estatal montada em Brasília ou no Rio de Janeiro isso se resolve com ela e com um trabalho nas comunidades com um trabalho junto aos governos municipais junto ao governo estadual agora o exemplo por exemplo no Ceará de uma rede WiMAX que pode perfeito que está sendo feita pelo governo do Ceará que tem um alcance fantástico muito de alta qualidade e que já é um exemplo na prática de interface que vai ser feita com essa espinha dorsal qual é o grande problema dessa rede é ter que pagar trânsito a preços escoxantes para uma operadora privada não vai precisar pagar preços escoxantes e vai ter banda larga vai ter um trânsito de alta velocidade com a internet através dessa espinha dorsal então a importância do trabalho conjunto de coordenação entre os diferentes níveis de atuação afinal todos nós vivemos nos municípios nós não vivemos no planalto nós vivemos na planície como dizia o Bet e por fim eu disse eu queria dar uma rapidamente uma historinha eu tive numa reunião em El Salvador para discutir projetos de inclusão digital e de governo etc para a América Latina estava lá o representante de uma grande operadora aqui do Brasil e eu disse a ele vocês operam no Brasil 7 milhões vendem no Brasil 7 milhões de conexões de banda larga 7 milhões né se vocês pegarem 0,24% não é 5% não é 2% não é 1% não é 1% não é 1% é 0,24% dessas conexões pegar e conectar telecentros nos 5.564 municípios gratuitamente são 3 telecentros em média no Brasil em cada município bem conectados é claro que eles não responderam esse 0,24% eles não cedem nem isso e aí está o centro da questão o empreendimento privado não resolverá o problema porque cada centavo para eles conta se pagar tem se não pagar não tem então esse é o nosso grande problema que tem que ser resolvido obrigado Oi gente infelizmente a gente vai ter que finalizar essa mesa agora porque já estamos ultrapassando para a próxima queria agradecer muito a presença dos nossos palestrantes agradecer vocês pela participação e continuem aqui com a gente para essa próxima discussão sobre banda larga também e sobre um projeto uma nova experiência que a gente já vai apresentar obrigada fazer de fato ou a gente vai